Você já fez o Roponopono Mágico pra uma causa, pra uma situação muito impossível de acontecer e a mágica aconteceu? E você já experimentou fazer o Roponopono Mágico pra televisão que tava quebrada, que não funcionava? Pro teu celular que deu pau? Pro computador, pro notebook? Pra geladeira que deu crepe? Você já experimentou fazer o Roponopono Mágico pra esses objetos? Pra algum objeto assim que não é pessoa e você já teve uma experiência incrível? Se você já fez, conta aqui pra mim, porque hoje, gente, eu quero te contar, eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu recebi do David que eu achei tão surpreendente Eu achei uma coisa tão fantástica que eu falei, meu, tem que fazer um vídeo, tem que contar pra todo mundo O David contou pra mim que ele mora de aluguel num AP, num apartamento, com a mulher dele, com a família dele, há dois anos E ele decidiu alugar uma casa de dois quartos, uma casa um pouco maior Só que teve um problema no apartamento, o vaso sanitário quebrou a válvula que dá a descarga E aí ele foi olhar o contrato e ele se viu obrigado a trocar o vaso sanitário E ele ficou, ele falou, Bete, eu entrei em pânico, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o vaso sanitário Eu tava pensando em usar o meu décimo terceiro pra fazer essa compra, pra trocar o vaso sanitário Mas eu já tô lotado de compromisso, meu décimo terceiro tá praticamente todo comprometido E aí eu fiquei tentando, buscando uma solução, né? Eu pensei até em entrar na OLX, né? Pra ver se eu encontrava um vaso sanitário novo pra trocar Porque eu tinha que trocar o vaso sanitário e eu tava preocupado Aí me veio uma ideia, como eu pratico o Ho'oponopono mágico Veio uma ideia de eu fazer o Ho'oponopono mágico para o vaso sanitário E sabe como eu fiz? Eu fiz assim Vaso abençoado que me traz alegria Sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo E o David fez lá, né? A 108 vezes Vaso abençoado que me traz alegria Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo Vaso abençoado, ele foi fazendo E gente, adivinha o que aconteceu? O David contou pra mim que ele trabalha como gari E ele trabalha no caminhão do lixo E aí, depois de fazer essa prática Ele tava lá fazendo a coleta do lixo E ele viu uma coisa lá brilhando E quando ele foi pegar Era a peça do vaso sanitário que ele precisava Ele encontrou essa peça no lixo A peça nova E ele colocou no vaso sanitário No vaso abençoado Que realmente trouxe alegria Sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo E o David escreveu pra mim, ele falou Bete, eu tô tão feliz e agradecido Porque a vida me surpreendeu E eu fiquei muito feliz Gente, que coisa incrível Você percebe? Eu percebi algumas coisas, né? No David O David primeiro, a honestidade, né? O outro não existe Ele poderia ter feito lá, dado uma garibada Lá na válvula Passa assim, não vou passar assim mesmo Faz de conta que não aconteceu nada Ninguém vai vir aqui dar descarga Pra ver se a válvula quebrou Mas ele foi honesto O outro não existe Faça para o outro O que você quer que façam Para você Ele teve essa atitude, né? Essa nobreza E ele foi buscar Mesmo sem ter condições financeiras E ele veio Como ele já pratica o rouponopono mágico O que que acontece? Quando você faz o rouponopono mágico Para você Você vai limpando de tal forma As memórias tóxicas Você vai limpando a informação que existe em você Que te desconecta de tudo de melhor da vida E você vai tendo inspirações Ideias que você jamais teria Se você continuasse com essas informações tóxicas E aí Ele, como ele pratica o rouponopono mágico Para ele Veio a inspiração Faça para o vaso Abençoado Que me traz alegria E a mágica aconteceu Ele achou a peça, gente E no lixo Trabalhando Gente Não é incrível Conta para mim Se você curtiu A história do David Gratidão, David Por compartilhar, viu? E conta aqui Conta Escreve nos comentários Se já aconteceu algo incrível Assim com você Algo que você fez O rouponopono mágico Para alguma coisa assim Que não estava funcionando Ou para alguma coisa Que você precisava encontrar Ou sei lá Como tanta gente escreve, né? Perdi o passaporte Beth, fiz o rouponopono mágico Passaporte abençoado E o passaporte apareceu Coisas incríveis Que acontecem Já aconteceu com você Conta aqui para a gente Sabe por quê? Porque quando você Compartilha a sua história E você escreve aqui Nos comentários Um monte de gente Vai ler Vai se inspirar E talvez o que aconteceu Com você Seja a solução Para alguém Que está buscando E não viu Não percebeu Como pode praticar O rouponopono mágico E você pode ajudar Alguém E lembra que o outro não existe? Quando você ajuda o outro Você está ajudando você Algo muito incrível Vai acontecer com você Lembra Quando você abençoa o outro Quando você Dá uma dica Que favorece Outra pessoa Quando você tem um resultado legal E você ajuda outra pessoa Que está com dificuldade A encontrar a solução Você está criando algo Tão incrível para você Que lá na frente Quando você precisar de ajuda Em algo que você desconhece Que você se sente perdido Perdida Vai aparecer um anjo Vai aparecer uma abençoada Uma abençoada Que vai te ajudar Do jeitinho Que você ajudou Essa pessoa agora Então vamos compartilhar Coisas boas Vamos ajudar Porque o outro não existe Quando você ajuda o outro Você está Criando algo Incrível para você Mas não é para fazer Interesseiramente Não é isso que eu estou Propondo para você É para você fazer com amor Para você ajudar De coração Com todo o teu amor De deusinha e deusinha Que você é Você topa? Escreve aqui para mim Se você topa E já comenta aqui O que aconteceu de incrível Com a prática Do roupa ou não por mágico Na tua vida Um beijo Eu amo você E até sempre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau